Podes te servir, certo. Eu não queria nada entrar nessas coisas. Estou mais que o vídeo não. Olha, vamos, é, vim a falar. Olha, prende aqui o vinho. Olha lá, olha esta luz. Deste-me toda a vida celular. Estão a ver? Estão pronto. Serve-te lá, serve-te lá. Serve-te lá, serve-te lá. Serve-te lá. Serve-te lá. Serve-te lá. Viste que tinhas conseguido. Isto não ia ser para fazer assim. Primeiro se lança o garfo, mas que burra queiroz. Faz lá uma grafada, Inês. Vem. Vem. Vem, podes. Vamos fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.